Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Huntress! Trouxe duas partidinhas aí jogando com a Huntress, é uma das minhas killers favoritas, tá bom? Ela ataca os machadinhos, é a clássica sniper, dá pra fazer umas play muito lindas quando atacar o machado do outro lado do mapa, acertar os cara. E dessa vez eu tô com esse combo de addons aí, que eu chamo de Huntress metralhadora, tá bom? Então basicamente esse addon verde aí faz com que eu levante o machado muito mais rápido, e o addon amarelo faz com que eu volte bem mais rápido depois que eu acerto o machado em alguém. Ou quando eu erro o machado também. Então dá pra sair tacando um monte de machado nos cara, então eu chamo isso de Huntress metralhadora, só de sacanagem mesmo. Então o foco do vídeo é esse, tá bom? O foco do vídeo são esses dois addons aí. A build é a build que eu tô sempre usando nela aí, a build padrão que eu uso com ela, tá bom? Essa buildzinha aí eu sempre uso nela, então eu não vou nem explicar a build porque o foco mesmo são esses dois addons aí. Então é isso gente, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá velho. Tô aqui com a Huntressinha de bobeira, com a nossa metralhadora mano. Esse addon aqui faz tempo que eu não uso, esse addonzinho verde mano, é muito bom velho. Expliquei no início né, como ele tá funcionando. Levanta o machado rápido pra cara, aí você tá doido velho. Vamo lá, vai. Tentar jogar de uma forma diferente como eu jogo com ela mano, vamo lá. Tem gente aqui já, beleza? É só ir no gerador mais longe, que dá bom. Que dá bom. Olha o armário né. Tô com a Iron Maiden mesmo, abre rapidinho mano. Tá, o cara... Tá, tá aqui, nice. Ontem a metralhadora. Não tem o que ele fazer velho. O cara não teve nem reação mano. Eu tô com a dor amarela pra voltar rapidão mano, então o cara não tem reação velho. Eu levanto e taco, bum. O cara, caraca, meu Deus, já caiu aqui já. Conseguiu mandar o mais rápido do mundo, eu acho velho. Nunca alguém caiu tão rápido na história do Fai da Terra velho. Mas será que eu vou conseguir enganchar ele velho? Não tinha gancho ali mano. My God. Enganche por favor, obrigado. Conseguimos o cara aí. Kate, tinha uma Kate com ele mano. Será que ela voltou pra cá, pro Gen? Eu acho que eu vou dar uma checadinha viu. Porque eu acho que o Gen tá um pouco mais avançado do que ele tava. Eu acho que ela tá aqui sim. E ela deve ter saído agora pra ir salvar o cara. Bom, vou dar um chutinho aqui. Beleza. Já vou dar uma olhinha ali no gancho que eu sei que vai ter gente ali mano. Tá, por enquanto não. Por enquanto sumiu. Se eu achasse a Kate seria muito bom velho, mas não. Ok, vai, vamos, vamos sair, vamos, vamos. Pro outro girador lá, vamos dar uma olhinha pros caras. Tentar pegar o 3x, deixa os caras salvar ali mesmo. E tamo junto velho. Ok, tem gente aqui ó, nice. Eu posso já sair levantando aqui e deixar carregado, tá vendo? Aí eu prendo ela ali. Só que ela foi reta, então ela tomou o hit. Olha isso, eu levanto rapidão e já ataco. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É muito rápido. Ninguém espera isso, tá ligado? Porque eu não vejo muito a Huntress usando esse addon. Quando eu enfrento uma Huntress assim, eu reparo mano. Ela levanta muito rápido velho. É muito complicado de tu ter o reflexo, tá ligado? Ela saiu tacando a palete ali achando que ia dar tempo, mas não deu por causa do addon. Muito bom velho, bora lá. Enganchou ela aqui mano. Os caras tão lá naquele gen, mas não tem como eu renaipar. Porque o gen é dentro daquela casa, então lá é impossível de renaipar. Eu vou andando por aqui, pelo gerador, pra ver se eu acho alguém aqui no caminho. Mas por enquanto, não. Tá suavaço. Bom, eu vou lá então. Nossa, já acabaram caramba. Vocês viram que eu chutei e ele voltou tipo pra quase 0%. Aí eu dei uma chase e eles já acabaram o gen. Esse é esse jogo meu parceiro. O bagulho é doido garanho. O bagulho é doido. Bom, o cara desceu aqui. Ele já vai sair tacando, talvez? Ah, se ela estivesse pela esquerda teria dado bom, viu? Porque eu levanto muito rápido. Ah, ali. Ah, só que nem palete tinha, véi. Eu achei que a palete tava ali, mano. Eu achei que a palete tava ali, por isso que eu já saí tacando ali. Nossa, ela já saiu dropando tudo. Meu Deus, ela tá acabando com as paletes de ar do bagulho. Ok, me entregou paletes muito boas essa mina. E nem machucada ela tá. Será que é que eu pego ela? Não, não dava tempo não. Ela tá correndo, ela quer pegar a distância de mim, mano. Ela não quer chase comigo, essa mina. Mas eu quero chase com ela agora só porque ela não quer de jeito nenhum chase comigo. Vamos lá, velho. Vou atrás dessa mina agora. Eu quero nem saber. Só que ela tá dando a volta. Ela tá fazendo exatamente certinho o looping, mano. Ela tá fazendo o looping certinho. Porém, eu sou uma Huntress. Ah, droga. Ela tá com a bagulha bugada ainda. Será que é que eu consigo pegar? Não, não dá tempo não. É, não vale a pena ficar nela não. A Huntress é uma maquilha muito lerda. Não vale a pena você comprar a chase no infinito, tá ligado? Vale a pena só você vazar, deixa o cara. Depois você pega uma chase com ele num lugar melhor, tá ligado? Ali eu tentei só pra ver, mas não dava. Não vale a pena. Bom, tem gente pra cá. Eles acabaram aquele gen lá. Vou levantar o machado. É, aqui tem um murão. Ah, não tem um muro tão grande, não. Ele virou pra cá, provavelmente. What? Nossa, olha o cara ali. Meu Deus, meu Deus. O cara tá pra cá, velho. Ele deu uma voltão, mano. Ok, bom, vamos recarregar. Vou quebrar essa pema dessa porta aqui. Pra recarregar nesse armário aqui, mano. Vamos lá, velho. Essa parte daqui tá apertada, hein, mano. Let's bora, let's bora, velho. Eu vi um cara que tava pra cá. Não sei se ele ficou. Vai que ele tava ali agachadinho no bagulho, né? Já acabaram mais um gen lá. Você tá maluco, velho? O gen voando. O gerador simplesmente voando. Levitando aqui do mapa, filho. Vamos lá, velho. O cara voltou pra cá? Não, ninguém voltou pra cá. Se eu tivesse voltado, eu tava morto. Aqui é assim mesmo. Voltou, tá morto, velho. Não tenho o que fazer. Esse lado aqui, ainda mais com os adões que eu tô. Bom, eu... Eles fazendo gen rapidão não significa que eu vou perder, tá bom? Se eu conseguir proteger esses três geradores aqui, eles fazerem esse aqui, eu fico com trigem, tá ligado? O problema é que aquele gerador tá muito avançado já. Um cara entrou no armário? Eu vou dar o bagulhinho nela e vou abrir o armário, mano. Oh yeah. Eu ouvi ele entrando, velho. Eu ouvi esse pêmico entrando no armário, mano. A lenda, velho. Bora lá, mano. Bora lá. Tá, o cara ficou aqui se corando. Eu vou fingir que não vi. Eu tô com o Narciso Escola. Eu fingi que não vi nada. Vou enganchar aqui. Se ela ficar aqui, ela tá morta. Nossa, não pegou. Vai pular? Ok, aqui ela tá morta, velho. Eu vi que tinha um cara pra cá, velho. Parecia, pelo menos, que tinha um cara aqui, mano. É, tem realmente um cara aqui. Talvez ele pule agora. Ah, não. Não, não. Pera aí, fangmin. Pera aí, fangmin. Recarrega essa pamboy. Rapidão. Será que ela fica aqui? Ela desceu, ela desceu, ela desceu. Acho que ela tá ali, ó. Nossa, não pegou em nenhum neutro. Calma, calma. Vamos lá. Tentar derrubar esse David King aqui. Tem uma Yui ali pra frente. O David King tá pra cá, tá. Conseguimos derrubar ele. Perfeito. Agora a Yui vai correr pra lá. Talvez a gente consiga pegar ela aqui. Não, não consegue, tá. Eu vou pegar esse David, então. Eu não sei nem se era ele que tava no gancho. Eu sei que um deles não tava no gancho. Eu não lembro. Ah, não. Era a Yui que não tava no gancho, né. Bom, vamos enganchar esse cara aqui, então. Ai, consegui matar um dele. Nossa, ele já morria. Pode crer, velho. Pode crer, já morria. É importante conseguir a kill dele agora, mano. Agora os caras vão estar por aqui. Provavelmente eles vão estar aqui em cima tentando fazer o gem. Ok, quebra essa pamba aqui. Beleza. Será que vai ter... Ele saiu daqui? Ou ele tá aqui? Ela desceu, ela desceu, ela desceu. Ela desceu por aquele buraco aqui, ó. Ela desceu por aqui e veio pra cá, tá. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ah, ela pulou aqui? Não faz nenhum sentido, tá. Pera. What the hell, essa mina, mano? A mina é uma lenda. Ela tinha que ter ido reto, mas ela não quis. O bagulho com a Hunter é usar as paredes contra ela, mano. Ok, conseguimos aqui. Beleza, e aqui? Nossa, ela tem dead hard. Eu esqueci que eu tô sem o bagulho... Tá, aqui eu consigo o hit nela, perfeito. Esqueci que eu tô sem o addon de exaustão. Tem um addon aqui de exaustão. Esse addon é insuportável, mano. Meu Deus, velho. Mas conseguimos uma down bem rápida aqui dela também. Hunter e metralhadora. Não tem o que fazer, velho. É muito forte isso aqui, mano. É muito forte, né, garai? Não tem o que fazer na tease, né? Porque o gerador, os caras fazem com uma facilidade. Eu fico até assustado, viu? Eu fico até assustado. Aquilo ali foi um trovão ou foi o bagulho do poste? Acho que é choque, mano. Tá, os caras tão lá. Será que eu consigo... O hitzão daqui? Lá no cara? Eu não tenho mira, mano. Eu não uso mira porque eu acho sem graça, tá ligado? Mas nessas situações assim eu me ferro. Tá, não tem ninguém lá. Então os caras realmente estavam nesse gerador aqui. Pode crer, que doideira. Será que ela viu o que eu vi? Porque eu levantei o machado, né? Se ela ficar aqui, ela tá morta. Ficou? Ficou ou morreu? Ficou ou morreu, amiguinha? É lei. Ficou ou morreu? Eu tenho bagulho de levantar rapidão. Eu vou conseguir, quer ver? Ah, não! Vai um pouquinho. Ela tinha life. Por isso que ela conseguiu, velho. Calma aí. Ela vai correr. Vai correr pra lá? Nossa, não pegou, mano. Ela vai passar por aqui ou ela vai passar por trás? Passou por aqui e morreu. Nota o day, velho. Nota o day, amiguinha. Bora. Cara, temos que correr. Os geradores tão voando. Os geradores tão voando, filho. Bora, mano. Vamos enganchar essa mina? Acho que só tem gancho aqui pra perto, né, mano? Ok, velho. Vamos lá, mano. Não tava tão perto assim. Tá, os geradores tão se curando. Tô suave agora. Essa é a localização deles. Eu vou enganchar... Ah, eles tá. Eu achei que eles fossem continuar se curando, mas não. Eles não continuam se curando. Tá. A mina vai querer pegar o infinito comigo, mano. Ela vai querer pegar o infinito. E tem uma Yui aqui. É nela que eu vou. Ela vai querer já salvar essa mina, provavelmente. Levanta e taca, filho. Ela tem um bottle time. Levanta e taca. A mina não tem reação. Levanta e taca. Não tem reação, velho. É muito bom isso, velho. Mas pra caralho, mano. Ela tinha BT. Tá. Eu vou enganchar agora no mesmo gancho, velho. Nossa, nada higiênico, né? Nada higiênico, mano. Toma, amiguinha. Beleza? Esse mapa aqui não tem como dar na impada em ninguém. Ele tá atrás do bagulho. Não tem como pegar ele. Imagina se eu falo que não tem como dar na impada em ninguém ainda. Eu vou lá e dou uma na impada. Ok, velho. Agora eu vou atrás da sua mina aqui, então. Não tem reação? Não tem o que fazer. É muito bom isso, velho. É muito bom. Acho que ela não tem reação nenhuma, velho. Levanta e taca. Bum. Tem nem que segurar o machado. Muita da revista, velho. Ok. Agora... Eles vão estar ali se curando? Não. Eles vão estar se curando em algum outro lugar. Vou tentar me aproximar mais. Tem uma mina aqui. Eu acho que eu vi, mano. Vou dar um walkzão aqui. Vou dar um walkzão. Toma. Ela usou dead hard, mas aqui de qualquer forma ela tá morta. Não tem muito o que fazer. Eu sabia que eu tinha visto alguém ali. Eu sabia, mano. Ok. Vou botar ela no mesmo gancho, velho. Bora. Meu Deus, eu não sei como a gente tá conseguindo ver essa partida na moral. Isso aqui tá doideira, velho. Gancho da mina aqui. É... Vai ser o segundo dela. Acho que todo mundo agora já morre no gancho. Todo mundo que for pro gancho agora tá morto. Eles vão estar lá se curando. Eu queria muito ter machado agora pra tentar pegar as desnaipadas, mas não tinha. Não tinha machado. A mina se matou no gancho. Acho que ela desfiou da partida. Ela viu que ia ficar bem difícil. Ela quis se matar no gancho. Ok. Agora é só tentar finalizar aquelas minas lá. Elas vão estar se curando ainda? Ah, a Yui curou a Feng. Agora a Feng vai curar a Yui. E aqui eu chego na malevolência. Aqui eu chego na malevolência, tranquilinho. Como que eu não quero nada aqui? Eu já levanto e taca aqui, ó. Nossa, eu dei velho. Taca aqui nela. A mina ficou pra cá. Aqui eu derrubo ela. E a Feng, será que a gente deixa no Irlug e pega a Feng? Eu vou fazer isso. Não, eu vou enganchar. Eu e eu vou na Feng, mano. Mó preguiça de deixar no Irlug. Na moral... Ai, caraca. Eu dei um soco no microfone. Desculpa. Desculpa. Desculpa, gente. Vai enganchar essa mina aqui. Agora eu só vou atrás daquela Feng, mano. Ela correu pra cá. Ela pulou rapidão essa janela aqui. Agora... Pera. Ela... Eu acho que ela deve ter entrado aqui nessa casa. Tem que ver um sanguinho. Se eu ver um sanguinho, aí acabou pra essa mina, mano. Vou recarregar aqui. E se eu ouço alguma coisa? Vou abrir os dois armários pra ver se ela não entrou aqui. Ah, tá. Agora é jogo de hatch, mano. Achei. Tamo junto. Tamo junto, velho. Achei a hatch, mano. Agora... Ah, achei você. Entendeu? Tudo bom, meguinha? Aqui, ó. Tum! Tum! Não tem. Não tem reação. GG, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Calma aqui no Dead Down Salon. Eu que botei esse mapa aqui dessa vez, tá bom? Que caiu Springwood na última. Então, né? Eu falei, ah, mano. Tô com o azar com o mapa. Vou botar um mapinha legal pra jogar com ele. Então, eu botei essa pemba aqui. Vamos lá. Eu olhei esse gerador aqui já, porque geralmente as pessoas nascem por ali. Pode ser que tenha nascido, mas ninguém tocou no G. Então, acho um pouco difícil ter renascido. Então, com certeza eles vão estar naquele gerador lá ou naquele lado do canto. Eu vou dar uma olhada nesse aqui, porque é muito mais provável. Exatamente. Já tem um cara aqui. Já acertei o machadinho na mina aqui. Perfeito. Ranta a metralhadora. Taca na fega aqui também. Beleza. Tem outro cara pra lá. É por isso que eu tô falando que ela é a metralhadora, irmão. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Já foram dois hits. Já derrubei a mina aqui. Tá doido. Ela taca muito rápido o machado, velho. Vamos lá, vai. Enganchar essa pemba dessa mina aqui, ó. Perfeito, velho. Bora lá, mano. Tinha três pessoas aqui, velho. Três pessoas, mano. Tem um cara pra lá. Será que eu busto? Não. Ele voltou. Eu vi que ele voltou. Não vou sair tacando, não. Tem uma mina aqui? Não tem a metralhadora? Nossa, não pegou nela, velho. Não acredito. Tem, tem. Um pouquinho mais pra baixo pegava. Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo. Esperava ir pra palha. Gente, sai tacando. Ah, não deu tempo, mano. Ficou pra lá voltar. Aqui eu acho que eu consigo o hit. Não, não consigo, não consigo. Mandou bem ela aqui. Jogou super bem. Eu vou recarregar o machado aqui na check. Ela vai vir pra cá mesmo? Não, não veio, tá. Eu vou recarregar essa pemba. Vou quebrar essa porta aqui primeiro. Beleza. Agora eu vou recarregar o machado. Nice pra caralho. Eu acho que vai ter alguém salvando aquela mina do gancho ali agora. Não, não tem. Ok. Ah, tentei. Ó, tudo bom? Hehe. Tudo bom? Quase que eu consigo beitar ela aqui. Uh, mano. Olha a feng aqui. Ela vai salvar? Ah, não pegou na feng. Não acredito, velho. A mina correu pra lá. E... Toma. Ah, não. Ela viu que eu ia atacar ali, droga. Vou dar a rede nessa mina aqui então. Vai. Os quatro machucados. Ninguém, gente. Isso é bom demais. Eu vou recarregar a machada aqui agora. Beleza. Vamos brincar com esses caras, mano. Vamos brincar com esses caras. Vou levantar essa pemba aqui, mano. Tem um cara aqui no gen. Aqui ela cai. Beleza. Agora eu posso vir nessa mina aqui. Uh, mano. Achei que ela ia chegar mais rápido na pilot, ok? Ela conseguiu se curar. Eu vou deixar ela machucada de novo. Só pelo entretenimento, né, velho? Ok. Não entendi o que ela fez. Ela entregou simplesmente o gancho dela pra mim. Eu só ia dar um machado nela. What the hell? Por que ela fez isso? Não faz sentido. Olha aí. A lenda. E tem outra aqui no... Calma, os caras estão lá. Talvez. Não, 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 não. Eles não são bobos, né? Eles não são bobos, pô. A mina tá aqui. Eu vou dar uma recarregadinha primeiro. Daí eu pego ela, velho. Ela não vai ter um break. O sinal eu já tinha levantado já. Só vai carregar essa pemba e pego ela, mano. Bora. Eles vão vir salvar essa mina. Eu vou tentar engaixar essa mina o mais rápido possível. Pra ela sair metralhando esses caras, mano. Eles vão salvar? Ainda não. Ainda não. Tá. Acho que eles não vão salvar agora, mano. Eles estão aqui por perto, isso é certeza. Eles vão estar aqui pra direita, provavelmente. Ah, já salvou. Ok. Metralhadora, derruba essa mina aqui, beleza. Levanta o machado. Tá atacando essa mina aqui. Ok. Agora ela vai pegar a palestra da janela e aquela vai cair de qualquer forma. Não tem o que ela fazer. É o que eu tô te falando, mano. É tipo uma metranca mesmo o bagulho, filho. Sai tacando os machados, mano. Os caras não tem tempo de reação nenhum. Ainda mais numa dead zone aqui dessa, velho. Não tem o que fazer, mano. Engancha essa mina aqui. Engancha essa mina aqui agora. Bora lá, velho. Eles vão só sair salvando geral. Eu vou ficar farmando o gancho aqui nesses caras, velho. Tentar enganchar rapidão pra talvez tentar pegar alguém salvando aquela fangue. Não. Eles vão estar no gen lá, talvez? Então foram pro gen também. Já que eles foram, acho que eles vão tentar me despistar, viu? Alguém passou pra lá pra trás? Mas parece que sim, que tinha um corvo ali voando, tá vendo? Cadê esses caras, mano? Ninguém salvou a fangue, ninguém salvou a Elodie. Carai. Tá, eu vou dar uma olhada aqui pra trás então, vindo aqui mesmo, porque eu acho que... Salvar a mina ali. Consegui acertar? Já tá com o outro aqui? Ah, talvez na... Na fangue. Nossa. Cheryl? Sou engraçado. Fang me? Toma. A Cheryl deu um mortal, mano. A mina virou ginasta no bagulho, filho. Deixei a fangue lá no chão, vai dar um trabalhinho pros caras. Cinco geradores. 89 ganchos. Engaixada, não tem muito o que fazer. Ela entrou no armário por causa do, talvez, redão. Ou do... Ela não tem DS? Ah, não entrou no armário não. Ah, isso aí foi o... O perkzinho dela. Pode crer. Eu achei que ela não tinha, porque aquela hora ela entrou no armário diretão. Ah, eu acho que eu já sei porque ela entrou no armário então, mano. Ela quis... Calma aí. Ela quis beitar o... Calma aí. Ah, não vai dar. Ela quis beitar o... Com o perkzinho dela de fingir que entrou no armário, só que ela tava com no cooldown. Faz sentido agora. A mina tá pra lá. Foi curar a mina. Será que eu pego alguém? Eles vão ficar... É, mano. Eu vou ter que ir lá. Aqui não vai dar pra ensinar pra ninguém. Os caras tão espertos. Os caras tão espertos, pô. Depois eu tento ensinar pra alguém de novo, velho. Aquela colete, ela foi... Deu uma agachadinha ali. Eu não entendi o que ela fez, mano. Eu tinha que ter conseguido pegar ela. O cara tá correndo pra cá, é. Não. Ah, droga. Calma, calma. Eu vou conseguir pegar essa cara. Ela já viu o que eu vi, então eu vou só carregar o machado aqui, ó. Que eu prendo ela aqui nesse canto. E ela presa nesse canto. Ela tá morta, não tem muito o que ela fazer. Tem mais um cara aqui. Pera. Frank, você tá morta. Não tem o que você fazer, amiguinha. O que você tá tentando aí? O que essa mina tava tentando aqui, velho? What the fuck? A da hell, mano. Eu vou botar ela no basement. E vou recarregar logo o machado aqui embaixo. O basement é maravilhoso por causa disso. Eu vou tomar um gerador agora por causa disso. Porque eu fui pra um lado do mapa que nem gen tem. Então os caras vão ficar fazendo gen agora. Porém, eu tô com tanto gancho que, cara. Eu posso tomar 4 gen que eu ainda assim vou ganhar a partida. Se eu ficar parado, tomar 4 gen e voltar, eu ainda vou ganhar. De tanta pressão que eu consegui fazer aqui, mano. Não tenho o que fazer. Tomei 2 gen, não tô nem aí. Eu só sabia que eu ia tomar, tá ligado? É óbvio que eu ia tomar. Agora veio alguém por aqui, talvez. O cara acabou o gen lá. Ele pode tentar passar por aqui, ó. Nossa senhora! Nossa senhora! Aí você tomou na jubicleida, amiguinha. Tomou na jubicleida. Toma aí, já morreu. Não tem o que fazer. Todo mundo já morre no gancho agora. Dois caras ali. A Elodie ali. Eu vou ficar mirado aqui. Eu vou esperar 3, 2, 1... Toma! Noto dei, noto dei, noto dei. Ela fingiu que entrou no armário. Isso é muito nítido. Obviamente ela fingiu. Ela não entrou na mar... Ela fingiu que entrou nesse armário e entrou no outro. Só que eu fui recarregar o machado e peguei ela. Parabéns. 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 GG. Não tem muito o que fazer aqui. Hunter metralhadora? Ah, ok. Eu sou um deus, velho. Eu sou um deus de huntress. Eu sou um deus de huntress, família. Essa mina, ela tinha chave no menu, velho. Só que agora ela tá com um mapa. Beleza, só esperar. Dropou? Não quis dropar. Parabéns que estão aqui. Ela tá morta. Eu não sei que a haste esteja exatamente aqui. Ela tem que dar muita sorte de estar aqui. Não tá. Está muerta, amiguinho. Está muerta. Noto dei, velho. GGzão, mano. Que partida doida foi essa, velho. Eu fiz uma pressão gigantesca no início. O máximo que eles conseguiram fazer foi dois genes. Isso porque eu dei uma relaxada e identifiquei com a mina lá no canto. Porém, ela já morria. Então, valeria muito a pena. Quer dizer, ela não morria. Sei lá, agora. Acho que ela não morria, não. Enfim. GGz, mano. Toma aí, porra do sol. Um presente pra você, mano. Esse mapa é muito lindo, mano. Esse mapa é muito lindo. Olha isso, mano. Olha esse mapa. Peraí, vou tentar pegar essa ave aqui. Toma. Caraca, pegou. Você viu o que pegou? Ela tem hitbox, essa ave. Essa ave tem hitbox. Vocês viram? Vai embora, vai. Conversa, fiada. Então, é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Muito legal gravar de Huntress. Ainda mais com esse combo de adons aí, que eu acho uma delícia usar. Quem não usa aí, passa a usar às vezes. Que, cara, é uma delícia. Vocês viram o que é, mano? Ainda mais no mapa bom. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Fico por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí